O que você vai fazer, filho? Maquiagem. Maquiagem? E você vai maquiar quem? O papai. O papai. Ajeita o cabelo, ajeita o cabelo. Abre. Vamos ver como essa maquiagem vai sair. Dá um oi aqui pras meninas, pro pessoal. Deixa eu abrir. Você vai botar o que? A sombra? Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Bota bastante, Sofia, no olho dele. Vai. Bota mais. Deixa a mamãe te ajudar. Bota preta, bota preta. Isso? Isso. Aqui, ó. Deixa eu te ajudar. Isso? Bota aqui, ó. Bota pra ele ficar bonito. Isso? É, vamos maquiar o papai, né? É. Que legal. E esse aqui é o que, Sofia? Maquiagem? Maquiagem? Estão passando o papai, maquiagem. Gente, olha que coisa linda. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso, gente? É pai de menina. É assim mesmo, tá? Pai de menina. Tem que deixar fazer essas coisas. Bota. Tem que deixar maquiar, tem que vestir roupa de princesa. Ela falou, papai, posso maquiar você? Olha só. Mãe, esse olho. Vai, Sofia. Bota esse aqui agora. Gente, ela sabe pra quê. Ô, meu Deus. Ela tá dodói. Ô, tosse véia. Vai embora, tosse. Gente, ela tá doentinha com a tosse. Indo no hospital direto. Opa! Passa bastante. Isso. Olha só. Sofia maquiadora. Né, Sofia? E você não. Até eu. Ela não perde o tempo, né? Tem que passar nela. Passa em você não, filha. Você tá cotando. Não perde o tempo, né, Sofia? Passa o rímel. Ai, gente. Toma, é esse aqui. Pronto. Pronto. Esse aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui é patrão? Não, é rímel. É rímel. É do olho. Passa no olho do papai. Tá bom. Tá bom? Pode abrir? Pode. Já tá aberto. É no olho do papai. Isso? Isso. Olha pra cá, amor. É a tinta? É. Ela pensa que é tinta. Passa no olho do papai, vai. Tá doido, papai. Ai, achou. É o... É o... É... Ah! Oi, eu sou. É, passa no papai agora. Na boca do papai. Tá bom. Gente, olha isso. Vai. O papai é de mudagem. O papai é de mudagem. O papai é de mudagem. Você é pai de menina, vai. Ele falou que quer ter mais cinco. O papai é de mudagem. Olha pra mim, irmão. Abra o flash. Olha só. Que legal. Você tá gostando, Sofia? Uhum. Que legal. Não, o papai. Não, pai. Não, oi, pai. Nada a declarar. Tá bom, tá? Espera, mãe. Eita, meu batom, hein? Olha pra cá, amor. Olha pra cá, amor. Ótimo. Arrasou. Tá bom, Sofia. Tá bom. Meu batom, pelo amor de Deus. Tá bom, filha. Guarda o batom da mamãe. Tá bom. Não, mãe. É eu. Agora é você? Então vai. Passa em você. Espera, mãe. Tá bom. Já esperei, já. Pronto. Pronto. Pode achar, já. Ficou legal? Ficou bonito? Cadê o espelho pra mim ver? Cadê o espelho? Aqui. Aqui. Dá o batom da mamãe. Meu. Deixa eu passar em você? Tá. Não, deixa ela passar, amor. Fica fofo. Deixa ela passar do jeito dela. Gente, que babado. Só pronta. Tá bom. Chega de batom. Não, mãe. E pera? Os pés aqui tá ficando lindo. E pera? Ah. Então a maquiagem aqui vai sair, né, Pia? Tu vai pra onde, Sofia? Nada. Tu vai sair pra onde? Nada. Hã? Nada. Nada? Pensei que tu ia passear. Tu vai pra rua, não? Não. E pra que tu tá passando batom? Tá bonita. Não, mas a filha já é linda, né, Pia? Até dorme. Tá bom, não tá? Ave Maria. Não tá bom, não? Sofia, dá na doer. Sofia, vai acabar com o meu batom, Sofia. Mãe, olha o chão. Papai. Mas depois o papai compra mais, né, Pia? Pronto. Pronto. Agora dá pra mamãe, né? Ai, meu Deus. De novo, Sofia. Olha aqui pras meninas. Solta um beijo pras meninas. Mais um. Mais um. Eita. Só resenha.